Música Nossa, é até difícil comer assim, não é? Com você me olhando desse jeito. Nossa, capaz de me fazer mal, de me dar uma digestão, isso sim. Hum! Sabe, que agora quando eu tava saindo de casa, a sua avó chegou pra mim e disse Alice, vá com calma, tenha paciência pra falar com o Léo, porque ele está tendo muitos problemas, muitos problemas com o Francisco, etc, etc, né? Aquele lenga-lenga que a gente conhece, não é? Gente, mas eu cheguei assim, olha. Calma, muito calma, no maior astral. Vocês mesmos viram, não viram? Pois é. Só que você fica me olhando desse jeito, não é, Léo? É incrível. É incrível como você mudou. Como você se transformou desde que chegou aqui, no Brasil. Melhor dizendo, no Rio. Melhor dizendo ainda, desde que você conheceu a Olivia, aquela mulherzinha sem... Cala a boca, Alice! Cala a boca, Alice! Tá? Tudo bem. Eu não vou falar mais na queridinha. Eu vou seguir os sábios conselhos de sua avó. Tudo bem, eu tô calma, eu tô ótima. Bom, vamos conversar com gente civilizada, não é? Então o assunto é o casamento. É. Ai, Léo. Não vai pedir pra adiar mais um pouco, vai? Vou. Ai, Deus. Pra quando? Eu posso saber? Pra dia nenhum. Acabou, Alice. Não vai mais ter casamento. Nem agora, nem nunca mais. Você tá brincando, né? Tô brincando, não. Eu tô falando sério. Alice, casamento, nunca mais. Tá? Nunca mais. Eu vou disponibilizar pra você passagem, dinheiro, pra você fazer a sua mala, se entender com a sua família. O que você acha? Hã? Eu queria conversar com você numa boa. Só que mais uma vez eu vi que isso é impossível. Você tá me despachando como se eu fosse um pacote? Alice, eu tô terminando uma relação. Que você me obrigou a terminar dessa maneira. Que que você tá pensando? Que você me achou hoje numa lata de lixo? Alice, eu não vou mais discutir com você. Tá decidido. Eu não quero me casar com você porque eu tenho certeza que seremos infelizes. Que nosso casamento não vai durar seis meses. Só que antes disso, não casamos. Hã? Economizamos no convite, na festa, no bolo. Deixamos de ser motivo de chacota dos nossos amigos. Você não pode fazer isso comigo. Posso. Posso. Como você pode. Alice, eu não quero, dois não casam. Só que no caso sou eu. Eu não quero mais. Você me paga! Você me paga! Eu te boto! Alice, fala. Você só terminou uma coisa que vai terminar aqui, ó. Há muito tempo. Você me paga! Calma, Alice! Para! Calma, Alice! Calma! Idiota! Alguém! 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 O que é? Adivocontorzinho de merda! Escuta aqui! Isso não vai ficar assim! Tá me ouvindo? Capacho! Para, para, Alice! Para! Para, Alice! Sai! Vira ela daqui! Sai daqui! Vira ela daqui! Sai daqui! Sai! 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 Vira ela daqui! Bora aí!